Ai que aliquinha Vai segurando Que é o lad Ela quer transar, me chamou pra fuder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua VCT Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e me pede refluxo Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E porém no chão Quer em você Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e me pede refluxo Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Eu fiquei pirado E me apaixonei Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e me pede refluxo Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Eu fiquei pirado E me apaixonei Sem banhe Sem banhe Sem banhe Sem banhe E falante de tudo Sem banhe Sem banhe Sem banhe Sem banhe Sem banhe Sem banhe É o large, é o large Ela quer transar, me chamou pra fuder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber Machuquei, machuquei A chocada parte, ela geme bem e me pede reflém Machuquei, machuquei A lã ficou de quatro, eu fiquei pirado e me apaixonei Machuquei, machuquei A chocada parte, ela geme bem e me pede reflém Machuquei, machuquei A lã ficou de quatro, eu fiquei pirado e me apaixonei Say my name, say my name Say my name Say my name, 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 say my name